A série foi indicada para o Saturn Award na categoria Melhor Série de Televisão em Rede em 2001. O enredo combina elementos de aventura, ficção científica e fantasia. A série incorpora efeitos especiais para dar vida às criaturas pré-históricas. Os efeitos visuais foram feitos pela empresa australiana Ueta Digital, que também trabalhou em filmes, como O Senhor dos Anéis e Avatar O Mundo Perdido. Foi exibido em mais de 50 países ao redor do mundo. A série foi produzida pela empresa australiana Cote Eyes Productions. A série foi bem recebida por fãs de ficção científica e de aventura. A primeira temporada consiste em 22 episódios. A série foi inspirada em uma versão cinematográfica muda de O Mundo Perdido lançada em 1925. A série foi pintada em 1932. A série foi produzida por fãs de ficção científica e de Desertすiastro. A série foi produzida pela empresa australiana Cote Mexicana. A série é History Online, torre clai queANDRA, 170PA light baile,